Eu falo sempre em participação popular, que é a marca do balanço geral, e vamos mais uma vez abrir espaço para a bronca da comunidade. A gente mostra, temos mostrado diariamente, desde a semana passada, com várias participações ao vivo dos nossos repórteres, o drama das pessoas que precisam do transporte coletivo para se deslocar para o trabalho, para se deslocar para os estudos, estudantes, trabalhadores, pais, mães de família, muita gente. Olha, nós temos recebido uma enxurrada de mensagens, desde a semana passada até agora, e os problemas se repetem. Moradores do bairro 17 de março, na zona de expansão de Aracaju, por exemplo, procuraram o balanço geral para reclamar da demora, das condições dos ônibus, que se apresentam de maneira precária. Tem ônibus até sem porta, segundo as queixas de algumas moradoras que precisam pegar ônibus na localidade. Então, vamos colocar essa queixa, porque nós já estamos em contato com a SMTT, nós já estamos em contato com o CETRANSP, para buscar uma resposta. Essas pessoas, ó, têm ficado, são 20 minutos, meia hora, não, uma hora esperando, e, em algumas situações, o transporte coletivo nem passa, justamente porque alguns motoristas informam ali, informalmente mesmo, com as pessoas, que há ônibus quebrados. Põe aí na tela do Bejinho. Estamos aqui reivindicando os nossos direitos sobre o transporte público. Está a falta de respeito. Estamos precisando de atenção, né, dos líderes, e principalmente da empresa, porque nós temos passagem acumulada nos cartões. Ônibus não tem. Quando tem, está quebrado, sem freio, faltando cadeira, porta. Quando chove, a gente abre o guarda-chuva, porque a gente não sabe se chove dentro do ônibus, se chove lá fora. Entendeu? Estamos aqui para reivindicar, porque estamos precisando da ajuda de todos, de todos mesmos. E, além disso, não passa nos horários. Tiraram sábado, domingo e feriado, como se a população não trabalhasse. Reduziram, não tem responsabilidade nem com o próprio funcionário, e a população sofre com essas consequências. Porque se o funcionário trabalha mal-humorado, com raiva, não é culpa dele, é porque quem trabalha quer receber, né? Ninguém trabalha de graça para ninguém, só o repórgio. Então, a população da Zona Municipação, 17 Março, a Iuana, São José, toda essa região está sofrendo com a falta de ônibus, com o descaso dos empresários referente a isso. E eu já cheguei a pagar 300 reais de Uber o mês todo, porque faltou ônibus durante a semana, depois tirou o final de semana, o feriado. E aí, para quem trabalha, o final de semana e feriado está a mercê, né? E quando é de manhã, os motoristas não passam, porque só faz meia boca, só tem dois que fazem a linha certa, que fazem o roteiro certo, os outros não fazem, porque é meia boca, a empresa não tem ônibus, faltou gás, faltou isso, faltou aquilo, faltou óleo. E nós aqui é quem estamos penando por causa deles. E olha, alguma coisa precisa ser feita, está cada vez mais grave a situação do transporte coletivo, nós estamos cobrando ao CETRANSP uma resposta. Essa bronca da comunidade do 17 de março não vai ser esquecida, queremos um posicionamento e as pessoas precisam do transporte coletivo para trabalhar o direito dessas pessoas, e é importante que o poder público esteja atento à situação desses ônibus e corrija, corrija o problema.